Mais uma versão exclusiva da AJ Iela SC, Blumenau, Santa Catarina DJ Oficial Bailinho da Rebesca Sou o feno, com tirador de leite Gatilha, G Vai na S 9 Sobe no avião olhando pelo lago Cê joga o cabelo e faz dududududu Camboquinha, caralho Chulando pra ver de quem falou Tá lembrando a rebola o bó, bó... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá